Bom, no seu canto direito, em sua estreia nos ringues, o Claudinei. E no canto esquerdo, o Dinamite. Acho que o Claudinei vai levar uma sova histórica. Fazer o quê? Impedir o Claudinei? Depois que ele ganhou na promoção o recado premiado da Vivo, ele se acha surtudo. Mal sabia ele que é muito fácil ganhar nessa promoção. Diz que asterisco 555 e não perca seus recados importantes. Um deles pode ser o premiado. Promoção o recado premiado da Vivo. Mais de um milhão de prêmios. E um Ford EcoSport Zero no final. E um Ford EcoSport Zero no final.